Pagamentos do Bolsa Família já foram iniciados, muita gente já deu ok, infelizmente alguns ainda estão para receber e ainda não conferiram os valores, não fizeram a consulta. Nesse vídeo vou falar sobre pagamentos. É que o governo está pagando aí pela primeira vez mais R$ 50,00 a algumas mães que tiveram bebê e não tinham feito atualização no mês de outubro, né? Para quem não sabe, quem teve bebê, desde o mês de outubro o governo está pagando no TRIZ, que é mais R$ 50,00. O problema é que tem mães que estão aguardando que seja um pagamento automático desses R$ 50,00 e não funciona assim. Se seu bebê nasceu, você tem que no CRAS avisar, fazer uma nova atualização para que o pagamento seja liberado. Se não fizer isso, os R$ 50,00 que as mães têm direito para receber esse valor no TRIZ, não sai, tá? Tem mensagem chegando também, tem gente que está ficando bloqueada um até dois meses, porque o filho faltou à escola. Mas eu já vi mães dizendo, Alex, meu filho não faltou e mesmo assim chegou a mensagem para mim. Para trazer todos os detalhes, pagamentos que já começaram nesta sexta-feira, dia 17 de novembro, tem vários municípios. O governo atualizou uma nova lista, 286 municípios, onde os beneficiários já podem pegar o valor liberado, tá? De forma antecipada. São novos municípios que o governo acaba de confirmar. Então, preste atenção nesse vídeo, tem muita informação para você, tá? Para a informação, eu quero mostrar logo aqui o seguinte. Preste atenção, gente, olha só. O governo anunciou uma lista nova de municípios com pagamento antecipado agora nesse mês de novembro. São 286 municípios. Inclusive, está pintando novidade, porque tem no Amapá, que entrou também, né? Tem um Paraná, além de Santa Catarina, tá? Temos também o estado do Amazonas, que a gente já vinha falando, enfim. Então, se você mora em um desses municípios, dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook. Se você mora em um desses municípios aqui, o dinheiro já está disponível para você, tá certo? Então, o dinheiro já está disponível para você. Olha só, lá no Amapá já foi anunciado, tá? Antecipação, vou dizer que cidade foi. Tem aí, Amazonas, Santa Catarina e Paraná. Amazonas no lado esquerdo, Santa Catarina no meio e Paraná no lado direito. Então, você, no Amazonas começa com Alvarães, né? É tudo em ordem alfabética. Em Santa Catarina começa com Abidão Batista e Paraná, que a novidade é Ampere. Então, eu vou adiantando. E aí, se aparecer um dos seus municípios, se você mora em uma dessas cidades, o pagamento já está liberado, tá? O governo anunciou nessa sexta-feira as novas cidades, tá, gente? Então, essa é a lista que você está vendo aí, ok? Eu estou adiantando, mas o vídeo como fica gravado, tá? Aí você dá uma pausa para conferir em ordem alfabética. Tá certo? Então, esses são os municípios em que os pagamentos já estão antecipados. Ou seja, quem tem NIS 2, 3, 4, até NIS 0, o dinheiro está na conta, ok, pessoal? Tranquilo aí? Pronto. Aí são os municípios, como você está vendo, tá? Se você mora em uma dessas cidades, então o pagamento já está aí na sua conta. Quem faz parte do Bolsa Família, o valor já está liberado. Estou adiantando aqui porque aí você lê, né? Dá uma pausa e confere sempre em ordem alfabética. Tá certo? Estou adiantando aqui para você conferir aí se o seu município... Se você mora em um desses municípios, o pagamento já está liberado de forma antecipada. Não precisa fazer nada, ok? É só ir fazer o saque. Certinho, pessoal? Tranquilo aí? Muito bem. Mensagem. Gente, presta atenção. Olha no teu celular, no teu notebook. Ah, além desses municípios que eu falei para você, existe também... Preste atenção, ó. Nesse mês de novembro, o governo confirmou a antecipação e aí a informação que foi repassada é a seguinte. Essas famílias não precisam aguardar o cronograma de pagamento porque o dinheiro já está liberado, já está na conta, tá? São quatro estados. O Amazonas lidera em termos e valores destinados com mais de R$ 447 milhões, que é direcionado a 55 municípios, R$ 620 mil e R$ 120 mil beneficiados. Em Santa Catarina, recebe uma soma superior de R$ 115,8 milhões, atendendo 172 mil famílias em 160 municípios. No Paraná, 70 cidades estão recebendo um total de mais de R$ 71 milhões para beneficiar mais de 105 mil pessoas. No Amapá, cidade de Tartarugalzinho, é o único município do estado do Amapá que recebeu pagamento unificado, totalizando R$ 2,17 milhões. São 2.854 famílias, tá? Enquanto Santa Catarina, Paraná estão aí lidando com tempestades e ciclones, o Amazonas e o Amapá enfrentam o período de grave estiagem e também incêndios. Então, são esses valores que estão antecipados e esses municípios. Ok, pessoal? Outra coisa, se você recebeu essa mensagem que eu vou mostrar para você, então fique atento. Se essa mensagem que eu vou mostrar para você chegou para você, muita gente estava mandando aqui print para mim, Alex, chegou essa mensagem que meu filho faltou à aula, e aí estão me bloqueando, me suspendendo. Se acontecer isso com você, o que é que você deve fazer? Então, deixa eu mostrar aqui logo, deixa eu mostrar para você logo essa mensagem. Olha no teu celular, olha no teu notebook a mensagem que o governo enviou. Essa escrita, mandou para a gente o seguinte, Alex, recebi essa mensagem. Novembro de 2023, benefício liberado, disponível para saca a partir do dia 17 de novembro. Ou seja, já é nela, né? Só que, mensagem do governo federal, condicionalidades, bloqueio. Seu benefício foi bloqueado por um mês, porque alguém da sua família faltou à escola mais do que o permitido. Em agosto ou setembro de 2023, para manter o benefício, crianças a partir de quatro anos e adolescentes devem frequentar a escola. Se quiser apresentar justificativa ou acha que houve algum erro, procura o setor do Bolsa Família e sua cidade até o dia 31 de janeiro de 2024, código 34. Então, se você recebeu essa mensagem, então, se você não concorda, tem que correr no craiz e refazer a atualização. Tá certo? Então, essa mensagem está chegando para muita gente aí. Muita gente recebeu essa mensagem de bloqueio, tá? Lembro mais uma coisa aí. Gente, presta atenção, hein? Bem, aqui é confirmado que pode estar acontecido aí algum tipo de erro, tá? Ou que você foi vítima de algum tipo de erro em que provocou essa suspensão por um mês do Bolsa Família. Então, o pagamento está suspenso. Nesse caso, você vai ter que fazer uma nova atualização. No caso dessa escrita, ela disse o seguinte, Alex, minha filha não faltou. Então, nesse caso, ela vai ter que confirmar isso, levar aí na escola, saber qual foi o motivo, qual foi a data que ela faltou, né? Para poder fazer essa nova atualização, ok? Tranquilo, pessoal? Certinho? Muito bem. Lembre que nesse mês não tem 10 terceiro do Bolsa Família, né? O governo já confirmou que não tem. Próximo mês de dezembro vai ter o abono natalino na Paraíba. Você que é do Bolsa Família, recebe Bolsa Família, você vai receber o abono natalino, muitos chamam de 10 terceiro, né? Em torno de R$ 65,00. Em Pernambuco, esse 10 terceiro, o abono natalino é pago geralmente no início do ano. Fevereiro, março, abril, são os meses que são programados referentes a esse ano de 2023. Ou seja, 2024 deve ser pago nesse período. Quem mora em Pernambuco também está aguardando aí o pagamento dos R$ 300,00. As mães de Pernambuco, você que é mãe, mora em Pernambuco, tem criança menor de 6 anos, você deverá receber R$ 300,00. A governadora deu uma entrevista confirmando que vai pagar. Eu acreditava que seria agora, em dezembro, mas está muito em cima. Pelo andar da carruagem, deve atrasar aí para o próximo ano, lá para janeiro. Então, a expectativa é essa. Pagamentos, né, gente? Pagamentos já estão liberados aí para muita gente. Você que tem o NIS 2, não precisa esperar segunda-feira. NIS 2, o pagamento já está liberado. Nesse sábado, nesse domingo, sábado 18 ou domingo 19, já pode pegar. Então, os demais pagamentos, NIS 2, 20 de novembro, nesse caso o valor já está na conta, sábado ou domingo você já pega. NIS 3, 21. NIS 4, 22. NIS 5, 23 de novembro. NIS 6, 24. NIS 7, 27. Quem tem NIS 7, o pagamento antecipa. Da segunda, 27 para o sábado, 25. NIS 8, 28. NIS 9, 29. Encerra com NIS 0, dia 30 de novembro. Lembro que em dezembro os pagamentos vão começar numa segunda-feira, dia 11. Será antecipado e a expectativa é o Vale Gás que vem aí, tá? Então, fique atento. Dezembro o pagamento começa numa segunda, dia 11. O único NIS que será antecipado no próximo mês vai ser o NIS 6. NIS 6, cair numa segunda-feira, dia 18 de dezembro. Nesse caso, o próximo mês, você que tem NIS 6, será o único NIS antecipado do sábado, dia 18 para a segunda, dia 16. Expectativa é o Vale Gás, né? Vem aí o Vale Gás. Próximo mês, expectativa é muito grande. Ok? Certinho, pessoal? Lembra o Zap, né? O Zap, para muita gente aí, ó. 61 40 42 15 52. Se você tiver dúvidas, entre em contato. 61 40 42 15 52. 62 42, ó, eu recebi muita gente dizendo, Alex, estão mandando um link para mim, é oferecendo aí uma cesta básica do governo, mas eu tenho que preencher uns dados, passar-me os dados, CPF, nome, quantos membros, renda. É normal isso? Não faça isso. Eu já vi muita gente recebendo links, olha, isso é link malicioso, são bandidos cibernéticos. Se alguém mandar link para você oferecendo cesta básica, se passando, que é do Crais, que é do Bolsa Família, enfim, não existe isso. Há uma possibilidade de entrega de cestas básicas para a região norte, devido à seca, só que aí a entrega é feita pela Prefeitura, pela Secretaria de Assistência Social. Na dúvida, não clique em links, tá, gente? Isso é de link cesta básica, que é essa onda agora. Já aconteceu com link de uns empréstimos do Bolsa Família, muita gente estava recebendo link, alguém oferecendo empréstimos do Bolsa Família, outros oferecendo empréstimos do BPC. Eu já falei que o BPC está liberado, mas é melhor você ir no banco, tá? Tem o Bradesco, tem o C6 Bank, tem o Itaú, tem o Santander, enfim. Vá, procure um banco para fazer empréstimos, nada de querer fazer as coisas via link, via celular. É um perigo enorme, principalmente se você recebe via WhatsApp, tá? Já vi muita gente aí sendo enganada, tá bom? Ok, pessoal? Tranquilo? Muito, a palavra de hoje, dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook. A palavra de hoje está no livro de, olha aí, livro de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, a partir do verso 21, diz que Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Esse sim. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha a Luei, ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compara a Luei, ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Olha só. Gente, eu ando muito preocupado, tem muita gente aí ouvindo, ah, o Senhor Deus manda te dizer, o Senhor Deus manda... Gente, tenha muito cuidado, tá? Não é que isso não existe, existe. Tem gente que é profeta de Deus, só que tem muita gente se aproveitando também, né? Fica atento a isso aí. Essa história de, ah, o nosso Deus mandou te dizer algo, e não tem nada a ver. Profetada, né? Profetada. Cuidado com essa história de, ah, tem uma revelação pra você. A moda agora é essa, né? Tenha muito cuidado. Existe, Alex, revelação existe. Mas tenha muito cuidado, tem muita gente se aproveitando aí. Tem muita gente se aproveitando. Olha, quer um conselho? Quer falar com Deus? Você que acredita em Deus, crê em Jesus Cristo como seu Salvador? Antes de você dormir durante a noite, vai lá, você e ele, e fala com Deus. Fala com ele, pai, meu problema é esse, minha situação é essa. Pai, eu tô com um projeto pra realizar um sonho que eu quero fazer. Pai, protege minha família. Pai, minha esposa, meu filho tá doente, tá enfermo. Pai, estou respondendo uma ação na justiça. Esteja comigo, pai. Eu estou sendo vítima dessa injustiça. Conversa com Deus. Explica aí toda a situação. Pai, Alex, ele não sabe? Sabe, mas precisa ouvir da sua boca. Fale com ele, tá? Eu sempre digo que uma pessoa, quando teme a Deus, uma pessoa que se arrepende dos seus pecados e segue o caminho do Senhor, pode estar certo que, certamente, você vai ter o retorno, vai ter a resposta, vai ter o retorno. Deus manda, manda um dos seus anjos, vai, manda a bênção, manda a solução, olha esse meu filho, ele faz isso. Ele faz isso, tá? Então, fica atento, converse com Deus. Você se arrepende dos seus pecados? Tá no caminho do Senhor? Tá enfrentando problemas? Todo mundo enfrenta. Jesus, uma vez, disse isso, ó. Nessa vida tereis aflição, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo, você também irá vencer, tá? Então, isso é para quem crê. Para quem crê na palavra de Deus. Para quem crê em Jesus Cristo como seu mundo, que excluziu o Salvador. Tá? Fique atento a essa história de Deus mandou dizer, eu tenho uma revelação para você, mande um pix que eu mando uma mensagem. Isso não existe, gente. Tá? Tenha muito cuidado, tá? Coloque uma peneira na sua mente, entenda. A pessoa que recebe de graça, dá de graça. Recebe de graça, dá de graça. É assim que funciona. Uma vez, foi dito isso. Pregai a todas as criaturas, em todos os conflitos do mundo. Pregai a criatura. Ide, pregai a criatura, tá? Pregai a criatura. Aliás, pregai a palavra a toda criatura. Ide, pregai. O termo é esse. Ide, pregai. Pregai que Jesus é a solução, é a nossa libertação. Pagou um preço caro, tá? Então, fique com essa palavra. Tenha muito cuidado com essa história aí. De que, ah, manda um pix pra mim que eu vou te dar uma revelação. Já vi gente assim, tá? Uma certa vez, uma amiga disse, ela estava saindo da igreja, né? Estava indo pra casa no meio do caminho. Uma pessoa chegou, parou ela e disse, olha, Deus manda te dizer, aquele varão que está na tua casa, Deus vai fechar a boca dele. Ele não vai falar nada porque você está chegando atrasada. Disse algo desse tipo. E a mulher ficou pensando, Alex, eu sou divorciada. Ele nem mora mais com a mulher faz tempo. Que história é essa? Mas quando você chega em casa e leva alguma coisa? Nada. Até hoje. Vocês estão entendendo? Então, tenha muito cuidado com essa história de reveração, de Deus mandou dizer, tá? Isso existe hoje? Existe. Existem profetas hoje? Existe sim. Agora, tem muita gente aí se aproveitando, querendo se passar e fica com essa história. Olha, cuidado, tá? Tema a Deus, crê em Deus, na dúvida, ore a Ele. Em nome de Jesus Cristo, uma revelação, Deus dá pra você. A gente tem revelação através de sonhos, tá? Deus levanta pessoas, levanta. Agora, sabe? Cuidado. Tenha muito cuidado, tá? Uma certa vez, José perguntou, estava lá em volta com alguém e se disse, eu não sei vocês, mas eu, a partir de hoje, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa já servimos ao Senhor. E você, pode falar isso? Eu e minha casa já servimos ao Senhor? Eu não estou falando serviremos, não. Já servimos. Eu e minha casa já servimos ao Senhor. Porque cremos nele. Cremos na palavra dele, tá? Sabemos que Ele é a solução pra tudo. E o cumprimento da profecia está acontecendo nesse momento em todo mundo. Amém, amados? Você já pode pegar esse vídeo. Por gentileza, compartilha pra pelo menos cinco pessoas que você conhece. Amigos, parentes, vizinhos. Participa de um grupo do WhatsApp, pega esse vídeo, manda pra esse grupo do WhatsApp. É importante, tá? Posso contar com você? Aliás, você já deu joinha, já deu like aqui. Dá essa moral. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações aqui, ó. É pra você se inscrever. Tá vendo aqui embaixo o nome de inscrever, esse destacado em vermelho? Clica nele. Fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Tô confiando em você, tá? Então, gente, fica atento, hein? Parabéns a quem tá entrando pela primeira vez. Já vi muita gente aí comemorando que tá entrando, entrou agora nesse mês, né? Pela primeira vez. Tem outros que foram desbloqueados, tá de volta. Tem outros que estão tendo direito a retroativo. Tem outros, infelizmente, entraram na regra de proteção. Vão receber só a metade. Fique atento. Se você não concorda, vá no Crais, refaça a atualização. Se o governo, através da data prévia, rever que houve um erro, eles pagam a diferença e voltam a receber o integral, tá? Tem lista aí de bloqueio, suspensão, como mostrei pra você, e cortes, né? Infelizmente, está acontecendo, tá bom? Deus abençoe. A Semana de Paz. Tô no Instagram, blog Alex Silva. Segue a gente lá, Instagram, blog Alex Silva. Tô na rádio. O link fica aqui embaixo, destacado em azul. Rádio Brasil FM, ponto rádio, um, dois, três, quatro, cinco, ponto com. Tá bom? Que calor é esse, hein, gente? Calor em todo o Brasil, pelo amor de Deus. Tem uma seca lá no norte, no nordeste muito quente. Há uma expectativa de muita chuva, né? Tem algumas regiões também, principalmente sudeste, sul, enfim. Estamos acompanhando. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.